Votos renovados de uma boa tarde. Acompanhe agora os temas que fazem esta síntese informativa. Desde a ascensão do presidente João Lourenço, a riqueza de Isabel dos Santos cai em cerca de 1,4 mil milhões de dólares. Executivo Angolano deseja trabalhar com as universidades, visando acelerar o desenvolvimento do país. Em Portugal, empresários deviam encerramento de empresas caso não haja ajuda estatal. Daqui a pouco, desenvolvimento. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. Seja bem-vindo mais uma vez ao desenvolvimento. A mais recente publicação da revista Forbes indica que a fortuna da empresária angolana Isabel dos Santos afundou para 1,7 mil milhões de dólares. O atual montante, de acordo com os cálculos feitos pela Camunda News, representa uma queda de 1,4 mil milhões de dólares, se comparado com a riqueza de que Isabel detinha em 2017, período em que João Lourenço tomou posse como presidente da República de Angola. Nesse ano, Isabel dos Santos detinha uma fortuna estimada em 3,1 mil milhões de dólares, tendo em 2018 a riqueza da mesma reduzido para 2,7 mil milhões de dólares. Já em 2019, a filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos viu sua fortuna cair para 2,3 mil milhões de dólares. Durante o ano econômico de 2020, cujo ranking dos mais ricos do mundo é agora publicado, a riqueza de Isabel dos Santos fixa-se em 1,7 mil milhões de dólares. Segundo a Forbes, a queda da fortuna da empresária angolana justifica-se por causa das acusações da prática de crimes de peculato e lavagem de dinheiro que resultaram no arresto de seus bens em Angola, em Portugal e no Reino Unido. Em Angola, por exemplo, parte dos bens de Isabel dos Santos, arrestados pela PGR, destacam-se os 25% que detinha na Unitel, Banco Bic, BFA, hipermercado Candando, Zap, cervejeira Luandina e entre outros ativos que, segundo a empresária, ultrapassam os 2 mil milhões de dólares. Em Portugal, a pedido de Angola, as autoridades judiciais também realizaram inúmeros arrestos, tendo inclusive o governo liderado de Lisboa, nacionalizado a EFASEC, uma das empresas que mais geravam lucros no universo das companhias de Isabel dos Santos. Importa recordar que, quando a empresária angolana entrou para o capital da EFASEC em 2015, a empresa estava à beira da falência, sendo que, nesse ano, a companhia teve um prejuízo de cerca de 20 milhões de euros e era o terceiro ano consecutivo de resultados negativos. A tendência de balanços negativos foi interrompida em 2016, altura em que a empresa, já com Isabel dos Santos à frente, obteve um lucro na ordem dos 4,3 milhões de dólares. Em 2017, a empresa voltou a registrar resultado positivo, com saldo de 7,5 milhões de euros, tendo, em 2018, passado para 14,1 milhões de euros. Portanto, já se pode imaginar o quanto perdeu Isabel dos Santos, quanto a nacionalização dessa empresa por parte do governo português. Entretanto, para alguns observadores, a fortuna de Isabel dos Santos poderá continuar a cair, caso não haja um acordo com o governo angolano, ou caso as autoridades judiciais arrestem os processos judiciais para os próximos cinco anos. O Ministério da Economia e Planeamento quer trabalhar com as universidades de todo o país para acelerar o desenvolvimento da economia nacional. Fez saber o secretário de Estado para a Economia, Mário Caetano João, quando falava durante um briefing de apresentação dos objetivos que aquele órgão do executivo tem em carteira para o ano em curso. Entre outras, o responsável avançou que, neste ano, o Ministério da Economia e Planeamento vai aumentar para 2,8 mil milhões de quanzas o financiamento para os produtores contra os 1,2 mil milhões concedidos o ano passado. A meta para este ano, de acordo com a programação, é de 10 mil produtores registrados, 10 mil produtores adicionais registrados no portal da produção nacional, sendo que a meta até 2022 é de 40 mil produtores registrados no PPN. Nós temos uma meta de 1.514 empresas financiadas até 2022. Dar nota aqui que, no ano passado, nós conseguimos proporcionar a aprovação de 661 projetos e, portanto, para os próximos dois anos, temos como meta ainda 15 projetos para cada ano. No ano passado, nós conseguimos financiar num montante de 1,2 mil milhões e, este ano, estaremos a financiar 2,8 mil milhões, isto para ir de encontro com a meta de 4 mil milhões de quanzas. Para melhorar a situação econômica do país, o governante reconhece a necessidade de envolver a academia, um processo que já está a ser apoiado pela Universidade Luziadas de Angola, como fez saber o decano da Faculdade de Economia da referida Instituição de Ensino Superior. A meta para este ano... Só se pode pensar em atratividade de facto quando necessariamente nós tivermos políticas, ações que venham a fomentar o interesse metodológico de ambas as partes, do setor executivo, no caso, o Ministério da Economia e os demais atores sociais que fazem parte do que nós chamamos de sistemas de inovação. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi aprovado em 2011, tem exatamente esse pendor de congregar todos os atores sociais, quando eu digo os atores sociais, são exatamente o poder executivo, as universidades, os centros de investigação científica e tecnológica e as empresas de forma geral, o setor produtivo, podemos dizer assim, os empresários, os microempresários, que foi bem colocado aqui pelo secretário de Estado, os grandes empresários. Executivo angolano quer trabalhar com as universidades para acelerar o desenvolvimento nacional. Portugal vai voltar a encerrar serviços por conta da nova vaga da Covid-19 e as empresas já reagiram subliando que o agravamento das medidas restritivas poderá provocar novos despedimentos e levar empresas a falência. Em face disso, as empresas anticipam-se e apelam ao governo de António Costa para que preste apoio rápido e eficaz às companhias, quer médias, quer pequenas, visando à proteção dos empregos. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Estas e outras notícias você pode encontrar no portal da Camunda News. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.